Pessoal, estou passando rapidamente para falar de uma novidade, a novidade mais esperada da Shopee nos últimos tempos, que é o pagamento via Pix, já disponível para todo mundo que quer comprar no aplicativo ou no site. Só que também, além de falar dessa novidade, eu vou alertar vocês para as possibilidades de golpe que tem ocorrido bastante, né? Por vendedores aí maliciosos dentro da plataforma. Então eu peço que você já ative o sininho, já deixe o seu like, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição para me motivar a trazer mais conteúdos semanais aqui para vocês, tá? Então eu vou falar como vai funcionar e como você saber comprar de maneira correta e vou alertar no final dos golpes, tá? Então vamos lá para a plataforma e como que faz o Pix. Bom pessoal, falando oficialmente aqui do site da Shopee sobre o Pix, ficou muito rápido, o pagamento é na hora, tá? O pagamento via Pix, logicamente isso é coisa do Brasil, só para vendedores que tem a bandeirinha do Brasil, vendedores no Brasil, para a China ainda não possuem, porque Pix é uma coisa brasileira, tá? Não é internacional. O pagamento vai gerar um código de Pix, né? E esse pagamento deve ser feito em 24 horas. Agora, se você não pagar em 24 horas, o Pix era cancelado, você vai ter que fazer de novo, tá? Gerar um outro código, possivelmente fazer um novo pagamento. Na página do seu banco, pessoal, quando vocês forem pagar lá na confirmação do Pix, vai aparecer o nome da empresa que está recebendo o Pix e vai sair assim, ó, como Adyen do Brasil LTDA, que é a empresa parceira da Shopee. Se aparecer qualquer outro nome, não faça o pagamento, tá, pessoal? Isso é importantíssimo essa informação aí. E aqui, o mais importante, não fazer nada por fora da plataforma, que eu vou até comentar um pouco mais tarde. Pessoal, como que vai funcionar então? Você vai fazer a compra, a hora que você vai colocar no carrinho, antes de pagar vai ter lá opções de pagamento, você vai clicar lá e vai abrir boleto, cartão de crédito, Pix, seleciona Pix, tá? Depois de escolhida a metodologia por Pix, vai aparecer um campo para você preencher, que é verificação do e-mail, você vai preencher o nome completo e o seu e-mail, tá? Confirma certinho se não há erro de escrita aí, tá bom? Então, o próximo passo ali, ele vai abrir um campo para você copiar o código Pix. Esse você pode copiar e colar no seu aplicativo do banco e realizar aí o pagamento, né? Então, na página do banco vai aparecer a confirmação daquela Adyen do Brasil, que eu falei para você, que é a empresa, tá? Que é a empresa da Shopee, parceira deles. E é só pagar rápido e já confirma, e aí é mais rápido para enviar para vocês esse produto. Ou seja, quanto mais rápido for confirmado um pagamento, né, mais rápido você recebe o produto aí. Por isso que se você tiver mais pressa, ou você faz via Pix ou cartão de crédito, tá bom? Você pode também pagar pelo site da Shopee, se você preferir. Lá vai ter a opção de QR Code, tá? Ou de copiar o código, além do que a gente já mostrou no aplicativo, né, via aplicativo. Ou copiar, escanear esse QR Code. Então, se você escanear no banco, da preferência, copia e cole, e aí vai para a página de pagamento. E aí você faz o pagamento e já é confirmado rapidamente. E o seu pedido será despachado muito mais rápido do que pagamento por boleto, que não tem a compensação. Falando nisso, pessoal, agora que eu fiquei de conversar com vocês sobre golpes. Pessoal, é muito comum ter alguns vendedores que são sem vergonha e eles tentam dar golpe nas pessoas que estão comprando. É o seguinte, o mais importante, eu falo isso todo dia, todo dia eu respondo as pessoas aqui. Nunca, em hipótese nenhuma, pague por fora da plataforma do Shopee. Se o vendedor vir a chamar por chat, se ele de alguma forma conseguiu o seu WhatsApp, não pague nada. Por mais que ele ofereça um desconto, a estratégia deles é o quê? É atiçar a ganância. Ele vai falar assim, ó, eu te faço, sei lá, 100 reais mais barato porque não tem a comissão da Shopee se você me pagar via Pix. Não cai nessa, pessoal, é mentira. E toma cuidado com preços muito abaixo do mercado. Todo dia eu respondo, é seguro comprar TV, é seguro comprar moto elétrica? Pessoal, se o preço estiver muito, muito abaixo, esquece isso daí e lembre-se de avaliar se o vendedor é confiável. Tem um vídeo aqui no meu canal, como saber se o vendedor é confiável na Shopee. Clique e assista, é muito importante esse vídeo, tá bom, pessoal? Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos aí que têm interesse no assunto, se inscreve, ative o sininho para receber notificações de mais vídeos como esse e deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.